Bom, vem aí neste sábado a segunda festa do vinho e queijo promovida pelo Rotary Guaxupé. E nós estamos aqui com o presidente Ricardo Dias que vai trazer mais informações. Ricardo, seja bem-vindo ao Jornal TV Sul. Fala um pouquinho pra gente, essa é a segunda festa do vinho e queijo, né? Ingressos limitados, fala da programação pra gente. Pois é, o Rotary Clube está há 60 anos em Guaxupé, uma história de trabalho social indelével pra cidade, pra comunidade de Guaxupé. Nós assumimos a presidência agora no último dia 1º de julho e nós desenvolvemos esses eventos. Nós temos a festa do vinho, nós temos a festa do chope, nós temos o festival do risoto e outros temas, né, de festas que nós pretendemos fazer ainda nesse ano. O ano Rotary começa no dia 1º de julho e acaba no dia 30 de junho. Então o nosso ano Rotary é um pouco diferente do calendário habitual nosso. Então até o final do nosso mandato, que se expira em 30 de junho, nós faremos vários eventos. E todos esses eventos têm uma única finalidade. Angarear recursos para manter os projetos sociais do Rotary Clube aqui na cidade de Guaxupé. Essa é a segunda edição da festa do vinho, é uma festa muito concorrida. Principalmente, claro, óbvio, pelos apreciadores de um bom vinho. Esse ano nós estamos com um cardápio muito bem feito, muito bem elaborado. Está sob a responsabilidade do Beto Lozano, todos de Guaxupé conhecem. O vinho, nós escolhemos um vinho da região do Alentejo, de Portugal. Então um vinho muito bom e que pretende agradar os apaixonados por vinho. Aqueles que não tomam vinho, nós teremos também a opção como cerveja, água mineral e com gás. Teremos refrigerantes também. Então assim, é uma festa para agradar toda a família. A data foi criteriosamente escolhida por ser véspera do Dia dos Pais, né? E para a gente fazer essa festiva, comemorar o Dia dos Pais e também fazer essa Noite do Bem. E Ricardo, quem for prestigiar vai poder presenciar uma experiência gastronômica inesquecível, né? Ah, com certeza. São ingressos limitados, porque para otimização de custos, a gente realiza o evento na própria sede do Rotary Club, que é ali do lado de Santa Casa. Então é uma festa com ingressos limitados a 120 lugares apenas. Então o que isso traz? Qual é o benefício de ser uma festa pequena para 120 pessoas? Nós conseguimos melhorar a qualidade, tanto da bebida, quanto do menu gastronômico a ser servido. Então foi tudo preparado com muito carinho, com muita dedicação, para que os nossos convidados tenham uma experiência gastronômica diferenciada. Para quem quiser já garantir, então, são ingressos limitados, como que faz para comprar? Ainda há alguns poucos convites disponíveis com todos os membros do Rotary Club, ou através do WhatsApp aqui da Revista Mídia, que é 359-8847-1300. Ricardo, essa segunda festa do vinho e queijo, ela já faz parte do aniversário do Rotary, né? O Rotary Club completa 60 anos nesse ano? Sim, são seis décadas de trabalho. O Rotary Club de Goixupé é um dos mais antigos do Distrito 4560, que reúne todos os Rotary Clubes da nossa macro região. Então todos os eventos comemorativos que fizermos até março do ano que vem, que vai ser a data em que faremos um grande evento aqui para a cidade, serão parte integrante das comemorações. Inclusive, o Rotary foi um dos patrocinadores, para você ter uma ideia da importância cultural e social do Rotary Club de Goixupé. O Dr. Juquita, há alguns anos, escreveu esse livro aqui, Muitas Pessoas de Goixupé Devem Ter, que é a Goixupé, Memória, História, a Terra e a Gente. O Dr. Juquita foi um dos grandes entusiastas do Rotary Club de Goixupé e o Rotary patrocinou a impressão desse livro aqui, que hoje é a memória, literalmente, da história da nossa cidade. Então a importância cultural, a importância social do Rotary, ela é muito destacada durante esses 60 anos, tanto na parte social quanto na parte cultural da nossa cidade, na preservação da memória. Nós estamos fazendo, juntamente com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um projeto social para crianças autistas e portadoras de necessidades especiais. É uma casa da árvore inclusiva, está sendo construída lá no espaço Ecoterapia. E, graças a Deus, com essa parceria com o Tribunal de Justiça, nós conseguimos viabilizar esse projeto social, que vai atender muitas crianças, adultos, lá no espaço Ecoterapia, que hoje é um centro de terapias para crianças portadoras de necessidades especiais. Estamos muito felizes com essa parceria e nossa intenção é continuar avançando no trabalho social. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos que o governo federal, o governo estadual e até o municipal têm limitações para atuar junto às pessoas menos favorecidas. E é aí que as instituições entram. E eu sempre digo que Guaxupé é uma cidade vitoriosa. Os empresários, os comerciantes, os prestadores de serviços sempre têm uma palavra de incentivo e, mesmo de forma de patrocínios, eles conseguem ajudar, cada um dentro da sua possibilidade, todas as instituições de Guaxupé. Por isso que nós temos uma cidade bacana, uma cidade que avança a cada dia. Para esse evento do Rotary da Festa do Vinho, tenho que agradecer a Guaxupé, através do Mário Panhota, pelo apoio, ao Jarbinhas, do São João Supermercados e também ao empresário João Américo, da Ricinóio do Brasil, que são as três marcas que nós chamamos de Empresas Amigas do Rotary. Essas empresas, especificamente, estão apoiando a Festa do Vinho e, sem esse apoio, seria muito mais difícil a gente realizar esse evento. Então, a todas as pessoas que estão com a gente, as pessoas que já compraram seus ingressos, as empresas que estão patrocinando essa Festa do Vinho, recebam aqui a gratidão do Rotary de Guaxupé.